E não é que surgiram mais informações a respeito da próxima temporada? Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo mostrando as mudanças oficiais sendo preparadas para a próxima operação, e dessa vez surgiram novas informações a respeito dos dois próximos operadores desse ano, do novo evento sazonal e até mesmo da possibilidade de campeonatos in-game estarem a caminho. Tudo isso e muito mais da North Star e da Operação Crystal Guard também você confere agora. Antes de mais nada, esse vídeo está sendo patrocinado pela galera do Standoff 2, um jogo de tiro tático mobile completamente gratuito. O game é focado no modo plantar bomba, porém ele conta com outros 5 modos diferentes para você escolher. Standoff 2 também possui um cenário competitivo bem amplo, e até com participação de algumas equipes brasileiras também. Se você quiser investir nesse jogo, você será fortemente recompensado por isso, a gameplay é bem tranquila e intuitiva. Na minha primeira partida, por exemplo, eu já consegui fazer mais de 30 eliminações bem de boa, e olha que eu nem jogo no mobile, viu? O jogo possui diversos mapas, todos muito bem construídos para essa gameplay de alto nível. E olha só que massa, o game possui diversos skins de armas muito bem trabalhadas e baratas. Com centavos, por exemplo, você compra uma skin de arma lendária. E melhor, se você não quiser ela ou quiser uma grana adicional, você pode vender na loja pelo valor que quiser e esperar os outros jogadores comprarem. E finalizando partidas, você ganha moedas. Moedas essas que podem ser utilizadas para abrir e comprar mais caixas com skins novas também. Standoff 2 é definitivamente o jogo que você precisa conhecer. Acesse o link de download aqui na descrição e comece a jogar gratuitamente agora. Me adicionem lá para a gente trocar umas balinhas, viu? E muito obrigado galera do Standoff 2 pela moral. Bom galera, as coisas parecem estar meio devagar com essa temporada. Até agora nenhum dos dois modos arcades da operação foram lançados. A gente já sabe que, por exemplo, o modo arcade de apenas headshot já está em produção. E como geralmente os dois modos arcades chegam no começo e no fim da temporada durante um único fim de semana, é preocupante a gente já está recebendo atualização de mid-season e nada do primeiro modo ainda. De qualquer forma, parece que a prática de continuar reutilizando eventos passados como novos modos arcades vai continuar acontecendo. Da mesma forma que o Rainbow's Magic deu as caras recentemente na Crimson Heist e até a coleção do Outbreak retornou também, foi descoberto através dos mineradores que os pacotes da coleção do Grand Larceny foram reintroduzidos no jogo. O que indica fortemente que o Grand Larceny estará retornando em breve. Talvez não nessa temporada ainda, mas está retornando. O que é meio estranho na verdade, visto que tanto o Grand Larceny como o Showdown foram vazados que estavam retornando e até agora nada. Então tudo isso está uma história meio confusa mesmo sobre quais eventos voltam ou não. De qualquer maneira, ainda nesse mês devemos receber o primeiro modo arcade da temporada. E vocês que acompanham o canal já sabem a longa história que vem sendo esse novo evento sazonal. Para quem está meio por fora, o grande evento sazonal dessa operação vai ser totalmente dedicado ao Rainbow Six Extraction. Dessa vez, como revelam as imagens divulgadas pelo Semi-Atrix no seu vídeo, teremos uma versão reutilizada de consulado para jogar, todo tematizado com a proposta de um centro de contenção da equipe de React, que é a divisão especial formada no novo Rainbow Six para controlar o vírus, que é a principal ameaça do game. Nessa versão de consulado, a Ubisoft se deu até mesmo ao trabalho de redecorar o ônibus do mapa, incluindo diversas áreas internas redecoradas ao estilo do novo Rainbow Six também. Em algumas outras imagens, a gente pode até mesmo ver o objetivo principal do evento, que terá que ser protegido pelos defensores e roubado pelos atacantes, como sempre. E pela primeira vez a gente recebeu as Kaling Cards desse evento, tanto nos atacantes quanto nos defensores, que sinceramente ficaram infernais. Inclusive, poderemos adquirir toda a coleção de skins, como sempre, através dos Alpha Packs especiais, mas os pacotes individuais de cada operador serão vendidos na loja também, provavelmente naquela média de 1.500 a 2.000 créditos R6. E como eu já tinha comentado com vocês, esse evento terá desafios especiais que te recompensarão com novos Alpha Packs, pacotes esses que vão servir pra você ganhar mais créditos R6 de graça. Pra você que não sabe como funciona, basta você comprar a coleção completa com credibilidade e converter os seus packs obtidos via desafios depois em créditos R6. Como a gente tá falando de uma coleção com uns 40 itens, esperem uma coleção de mais ou menos 400 mil pontos de credibilidade. É bastante coisa, mas vale a pena. O evento tá previsto pra começar nesse fim de julho ou no começo de agosto no máximo dentro do jogo. Outra novidade que recentemente foi liberada pela galera de datamining da comunidade veio pelo Benjamin Stryke no Twitter, que revelou que os campeonatos Playstation estão chegando ao jogo. Recentemente a Sony lançou essa ideia de campeonatos in-game, onde dentro do jogo mesmo você realiza partidas competitivas, como se fosse um campeonato externo mesmo. E essas competições resultam, é claro, em prêmios também. Um campeonato de FIFA 21, por exemplo, tinha premiação pro primeiro lugar estimado de mil dólares. Então pra galera do PS, essa vai ser uma grande oportunidade. E pra galera do Xbox, algo similar a isso deve tá em produção, viu? No painel do ano 5, em 2020 mesmo, a Ubisoft tinha compartilhado que para o ano 6 eles queriam lançar esses campeonatos in-game. E dificilmente a ideia original era somente pra galera do Playstation. Então algo similar com certeza deve tá em produção pra galera da Caixa Verde também. Essa novidade dos campeonatos devem chegar na próxima temporada em setembro. Inclusive, falando dela, temos novidades dos novos operadores. Sim, eu disse novos, pois os dois últimos operadores desse ano já foram vazados. Logo no começo da North Star eu mostrei aqui no canal pra vocês que no TTS tinham sido avistados arquivos com o nome desses dois operadores. Eu expliquei pra vocês porque esse tipo de vazamento baseado em arquivos in-game acontecem. E clicando aí acima nesse card você pode conferir a explicação completa depois. Mas naquele vazamento existiam dois nomes. Oza, o nome dado ao operador da terceira temporada. E Torn, que seria claro o operador da quarta e última temporada de 2021. E de acordo com o que o roadmap revela, a gente tá falando de novos operadores da Croácia e Irlanda respectivamente. Só que claro, como essa galera nunca para, eles conseguiram encontrar novas informações a respeito desses dois operadores. E vocês vão notar que a história é bem confusa. Olha só. Começando pela Oza, essa seria uma nova defensora transexual. De acordo com o vazamento do usuário Tyrold Melanini no Reddit, ele recebeu essa imagem do suposto modelo da operadora e as informações que o seu armamento incluem a PDW-9 do Jacal, a 556-XI do Thermite e a pistola PMM pra completar. O seu gadget especial aparentemente é uma espécie de escudo implantável transparente que também pode ser acoplado a janelas. Sim, a Oza seria uma nova defensora aí com esse armamento. Mas assim como aconteceu com o Ace, esse armamento da Oza é temporário por enquanto. O Ace, por exemplo, foi vazado com a AK-12, que chegou de fato, e também com a C-7E do Jacal disponível. Então quase certeza que duas armas tão boas assim não vão passar pra versão final da Oza. E no outro lado da moeda, o Zero Bytes compartilhou recentemente a biografia da Thorne, que sim, será mais uma nova defensora aparentemente. A Brianna aparenta ser uma operadora perfeccionista, competitiva e extremamente profissional. Essa que é uma agente da guarda Shio Shanann, que é a Força Policial Nacional da Irlanda. Então parece uma agente bem casca grossa mesmo, né? Nenhuma informação a respeito de gadget, o armamento nesse caso foi compartilhado. Mas vocês perceberam a parte estranha? Duas defensoras novas em seguida? Sendo que a Thunderbird que acabou de chegar também é uma defensora? Então a história não bate, são três defensores e um atacante em 2021? Pois é, se a gente for analisar bem a arte de fundo da Oza, a gente percebe que esse é o cenário dos atacantes. Mas de acordo com vários mineradores diferentes, eles batem na tecla que ela é uma nova defensora por algum motivo. Além disso, existe a discussão de talvez a Ubisoft estar invertendo os operadores da Season 4 para setembro, e a operadora da Season 3 para dezembro como parte da última temporada. Mas de qualquer forma ainda não faz sentido, já que a Oza, que é a próxima operadora supostamente, é a única agente com um modelo pronto in-game e tem a bandeira croata no seu uniforme. Então por que o modelo de um operador da quarta temporada seria finalizado primeiro que o da terceira? Não faz sentido. Essa não seria a primeira vez que a Ubisoft deixa de cumprir o calendário do ano. Ano passado, por exemplo, o chalé retrabalhado estava previsto para chegar na quarta temporada, e o skyscraper retrabalhado na terceira temporada. Só que por algum motivo essa ordem foi alterada de última hora, então não é impossível que eles mudem a ordem dos operadores também. Até porque faz mais sentido a Thorm ser lançada primeiro, e a Oza ser lançada depois para fechar e continuar mantendo o padrão de novo atacante, novo defensor, novo atacante, e um último defensor para fechar o ano com um balanceamento mais justo, né? De qualquer forma, ao decorrer das próximas semanas, mais informações devem ser compartilhadas, principalmente no que diz respeito à operadora da terceira temporada, seja ele ou ela um atacante, ou um defensor novo também. A revelação da nova temporada deve acontecer apenas dia 22 de agosto, na final do Six Major de agosto do México. Assim que mais informações surgirem, eu trago aqui no canal para a gente continuar esse debate nosso, ok? Por agora, não deixe de comentar aqui abaixo a sua opinião a respeito dessas informações. Qual o evento que você mais gostaria que retornasse ao Seed? Se você curtiu esse novo evento sazonal? Qual das duas operadoras devem chegar primeiro? Enfim, comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião também, hein? Lembrando, tá rolando um sorteio de subs de julho lá na Twitch. Basta se inscrever e concorrer ou a 16 mil créditos R6, ou a um kit completo com a nova skin da BD na Para 308 do Capitão. Serão dois vencedores, o que aumentam ainda mais as suas chances dessa vez. O link do canal vai estar aqui na descrição pra facilitar o seu acesso, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal GSCammer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e... Até mais, galera.